É gente, está difícil. Muito bom ele aqui em casa. Nós vamos lá. Então, a gente geralmente faz assim, chama-se de tt. Na verdade eu estou falando o que? Eu estou falando que tx é igual a tc. Quando a gente faz isso, a gente está falando que é o mesmo valor numérico. Mas primeiro vamos arrumar a fórmula de transformação. É a seguinte. Você pode fazer da maneira convencional, que no caso aqui vai ser mais fácil. Você faz o de baixo, está para o de baixo, assim como o de cima, está para o ponto de cima. Então é só você fazer assim. t menos 0 é igual a 10 menos 0, assim como t menos 37 é igual a 40 menos 37. Só a relação de proporcionalidade. Na geometria. Só que se liga que eu já coloquei o t sendo igual a t. Entendeu? Fica tranquilo que isso não vai cortar, porque as bases no denominador são diferentes. Aqui o denominador, 40 menos 37, dá 4, né? Não, opa. Dá 3. E aqui dá 10. 10 não é múltiplo de 3, então vai dar um número quebrado. Multiplica cruzado. Você vai ter 3t igual a 10t menos 370. Só para ficar tudo bonitinho, passa esse para esse lado, que é menor, né? E esse que é maior para o outro. E organizando, eu vou ter 10 menos 3 vai ser 7t igual a 370. Eu não estou lembrado de ser múltiplo, eu acho que não. Isso aqui deve dar um número quebrado. Até pelas respostas, dá para imaginar que é um número quebrado. Então é o seguinte. Primeiro, eu não errei o sinal, não. Parece que é positivo mesmo. Né? Beleza. Vamos fazer a conta aqui. Dividido por 7. Então, 37. 7 vezes 3 é 24. Não, ainda não está próximo. 7 vezes 6 é 42, correto? Não. Ai, caraca. 7 vezes 6 é 42. É, 42. Eu estou de bobeira. Valeu. 42. Então já passou. Então é 7 vezes 5. 35. Ih, como é que eu não olhei isso? A mais próxima. Você vê, quando dá um branco assim, é sempre bom você parar e dar uma respirada. Porque oxigena o cérebro. Entendeu? Quer dizer que tua cabeça não está funcionando direito. Não é o calor da luta. Então, dá uma respirada. Entendeu? Dá uma respirada profunda. Então, 5, 35, menos 57, sobra 2. Aí cai o 0. Entende? Aqui você não precisa botar o 0 aqui do lado, porque você não chamou o recurso. Você simplesmente caiu o 0 que já estava lá. Então, tem aqui. 20 por 7, o mais próximo é por 2, que é 14. 14 menos 20, dá 6. Agora sim, você tem que chamar o recurso. Eu chamo mais um 0 e coloco uma vírgula. Entendeu? Mas vamos ver se já dá para achar. Olha só. Você não precisa fazer a conta até o final. Até no primeiro dígio, você já saberia a resposta certa, que é o A. Que é o único que está dando 52. Está vendo? Você não precisa chegar até o final da conta. É perda de tempo. Ninguém vai olhar o jeito que você fez a conta. E se você fazer uma conta toda bonitinha, você vai perder tempo. Entendeu? Não é assim que se faz concurso público. A gente faz conta bonitinha para o professor entender. A gente não está no colégio. Entendeu? Está lá. 3A. Está bom? Virei aqui. Questão 4. Cara, tomara que esteja vindo com detalhes as contas, cara. Esse vídeo está sendo difícil para a garma de gravar. Vamos ver. E a bateria está acabando. Pô. A sorte que eu comprei. Eu perdi a bateria lá na unidade meia. Mas eu tive que comprar outra. Tomara que eu ache a bateria lá. Cadê? 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 Eu parei na 4, né? Será que dá para fazer a 4 nesse cantinho? Vamos ver. Acho que dá. Aqui está o 4. É, e na hora da prova você não vai ter folhinho branco para fazer. Você vai ter que fazer as continhas, tudo naqueles pedacinhos de nada que te dão, né? Em alguma cidade brasileira, encontra-se em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius, por causa dos jogos da Copa. No Brasil, os termômetros deveriam informar a temperatura também na escala Fahrenheit, utilizada por alguns países. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indicam, por exemplo, 25C, Celsius, também apontará a temperatura D. É, só para você decorar aquela fórmula, né? Ah, estou de saco cheio. Eu acho que eu vou fazer de uma maneira diferente. Será que não dá para fazer diferente? É, olha só que legal. Vou fazer de uma maneira diferente. Por que eu vou fazer isso? Está vendo que as respostas estão muito diferentes umas das outras? Eu acho que esse macete dá para fazer. Então, você sabe que a fórmula é essa. A fórmula... A fórmula direta é essa. TC, cara, ele quer em Fahrenheit, né? Então, é assim. TF, TF menos 32, sobre 9, TC, sobre 5. Eu quero fazer isso rápido. O que eu faço para fazer isso rápido? Esse 9 que está aqui, ele passa lá para cima. Você pode aproximar isso como se fosse um 10 sobre 5. TC. E aqui, nada mais é do que um 2. Essa é a maneira mais rápida. Porque isso aqui vai dar um valor aproximado da resposta certa. Mas é uma maneira rápida de você chegar na resposta. Entende? Quando as respostas do item estão muito diferentes, não estão próximas umas das outras, você pode fazer esse macete. Cadê? A temperatura que ele deu é 25, né? Então, eu tenho 2 vezes 25. Isso aqui é igual a 50. 50, você vai somar com 32. TF é igual a 32 mais 50. Igual a 82. Qual é o mais próximo de 82? Olha aqui. Não tem nenhum que está 80. A resposta é 86. Sacou como é que a gente faz? Aí você vai falar. A resposta está errada? Não, vamos lá aqui. É, cadê? É, eu acho que eu fiz errado mesmo. Olha. O que que eu fiz errado? Deu 70. É D. É estranho. A diferença da resposta... Ah. Eu fui infeliz nessa tentativa. Eu fui tentar usar a informação da... De uma questão que está lá na frente. Por que que eu errei, gente? Eu tenho 82. Eu já sabia. E... Quando você aproxima, você pode errar para mais ou para menos. E... Oh, bronze. Tch, tch. Tch. Eita. O que acontece? Eu não reparei que... Os 77 e 86 eram as respostas mais próximas. Entende? Oh, bronze. Para. É... E aí... Você pode errar para mais ou para menos. Eita. Sete. Para, bronze. Para. Então, assim. Dei mole. É assim. A gente arrisca e erra. Arrisca e acerta. A vida é assim. Então, dei mole nessa questão. Eu não estou afim aqui. Eu estou afim aqui de mostrar isso. Saber. Saber que a gente pode errar. Mostrar raciocínios errados. Eu fui infeliz em não perceber que o D está muito próximo de 86. Tá bom? Então, quando acontece isso, não dá para você fazer esse tipo de macete que eu usei. Se tivesse números muito diferentes, até dava. Tá bom? Então, tá lá. Vamos fazer do jeito convencional. TF menos 32. Tf menos 32 sobre 9. Igual a 25 sobre 5. Né? Então, aqui vai dar 5. 9 vezes 5. 45. Mais 32. 7. 4 mais 3. 7. 77. TF igual a 77 Fahrenheit. Resposta... Resposta... É... Resposta... Correta... D. D. D.